Oi, tudo bem? Vídeo de hoje é a resenha desse pó cenoura aqui da Zanf, por isso que eu estou aqui com a maquiagem sem finalizar, ainda não passei nenhum produto em pó, só iluminei, iluminei com esse pó também da Zanf, o pó banana, eles são zênios de cores diferentes e funções diferentes, já tem resenha desse pó aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E antes de começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo de se inscrever, se inscreve aqui pra mim e se você tiver qualquer dúvida, é só me deixar aqui nos comentários. Então, vamos lá começar esse vídeo. Eu fiquei muito curiosa com esse pó cenoura, não imaginava pra que que era, só depois que eu cheguei um pouquinho mais perto que eu vi que ele era um bronzer e iluminador. E aí, meio que a minha empolgação já foi por terra, porque eu sou uma pessoa que tem histórias com bronzers, normalmente bronzer é um produto que não dá certo na pele negra. Por quê? Porque o bronzer tem a função de dar uma escurecida na pele, de deixar mais bronzeada, de deixar com um glow bacana, e pra fazer isso na pele negra é muito difícil. Hoje, não existe um produto do mercado nacional que serve pra bronzer e pra pele negra, então é muito difícil esse produto dar certo. Quando eu vi esse produto de pertinho, abri ele e vi ele, bati o olho e vi que também ele não daria certo. Por quê? Porque ele tem um fundo esbranquiçado. Vou pegar um pouquinho aqui pra vocês, ó. Ó, peguei bastante aqui e vou fazer um swatch aqui no meu braço. Vocês conseguem ver que ele tem um fundinho esbranquiçadinho? E olha, eu vou pegar mais um pouco pra vocês conseguirem ver bem. Ó, ele deu uma esbranquiçada e deu uma acinzentada. Lá na apresentação do produto, as meninas falaram que pra pele negra seria o ideal você usar ele como iluminador. Tentei usar ele como iluminador e ele também não deu certo. Por quê? Como ele tem esse fundo esbranquiçado, ele acinzenta o rosto, então você tem que tomar um pouco de cuidado quando você for aplicar ele. E ele não é um bronzer que tem muito brilho, ele tem leves partículas de brilho só. Então se você aplicar não vai ter a função do iluminador porque o iluminador tem brilho e esse daqui só tem umas leves partículas de brilho. Pra vocês como que ele fica na minha pele. Eu passei a base, eu usei a base da Zanf, também uma base que eu gosto muito, essa aqui é a cor 20. Usei o corretivo da Jasmine e esse corretivo é na cor 3. São dois produtos que eu sei que não acinzentam a minha pele, então isso ajuda, facilita. E passei esse produto aqui, opa, a banana também da Zanf. Só isso que eu passei no rosto. Então o que eu vou fazer? Normalmente as meninas branquinhas, elas usam um bronzer aqui nessa região pra fazer o contorno e pra deixar o rosto um pouquinho mais coradinho, dar um ar de saúde. Isso não funciona na pele negra, porque é um bronzer, ele é mais claro que a minha pele. Então o que eu vou fazer? Vou pegar um blush, vou usar esse daqui da Lacre 21, esse aqui é a cor Moris. Aí sempre dou uma puxadinha pra cá, pra dar um arzinho de saúde. Prontinho. Aí agora eu vou aplicar um contorno, um contorno em pó. Esse daqui é um bronzer, mas é um bronzer pra pele negra. Esse daqui é o da Covergirl, já tem resenha dele aqui no canal. Pra mim é o melhor bronzer que existe, é o melhor contorno que existe pra pele negra. Ele fica ideal. Fica muito bonito. E eu vou aplicar um pouquinho aqui pra dar esse contorno. Uma curadinha na pele. E agora eu vou mostrar pra vocês se esse pó ficaria bom aqui, entre o contorno e o blush e nessa parte aqui do iluminador. Vou pegar um pincel limpo, vou usar esse daqui da Marfilam, que é um pincel iluminador. Vou pôr um pouquinho de produto na tampinha. Vou bater. Tirar bastante o excesso. Ó, aqui no pincel vocês já conseguem ver que ele tem um fundinho esbrançado, ó. Vocês estão vendo? Então vamos lá. Eu vou aplicar aqui pra vocês conseguirem ver. Tá vendo? Ele meio que desapareceu da minha pele. Vou pegar mais um pouco, vou bater. Nada ainda, né? Mais um pouco. Ó, ele acrescentou um pouco de cor. Ele acrescentou um pouquinho de cor e um pouquinho de brilho. Mas bem pouca coisa, bem pouca coisa mesmo. Ainda acho que falta um iluminador aqui. Não achei que ficou com muitas partículas de brilho. E ele acrescenta cor. Então ele acrescenta um fundo esbrançado. Vou tirar uma foto com flash pra vocês conseguirem ver se vai refletir ou não. Por que que eu vou tirar essa foto? Porque o produto com fundo esbrançado tende a refletir no flash, na pele negra. Vou mostrar pra vocês. Como eu acho que falta um pouquinho de iluminador, vou aplicar esse iluminador aqui da MAC. Que é um iluminador com um fundinho dourado. Vou finalizar a make e já vem. Pera só um pouquinho. Pronto, terminei minha maquiagem. Passei um batonzinho. Passei esse lip tint também aqui da Zanf. Estou testando em breve. Trago umas considerações finais pra vocês. E passei uma máscara de cílios. Bom, voltando a falar sobre o pó cenoura. Vocês viram que eu apliquei. E ele não deu o efeito de bronzeador. Até porque eu sou negra e esse bronzeador não funciona na minha pele. E também não deu o efeito de iluminador. Porque ele tem muitas poucas partículas de brilho. O que ele fez? Ele acrescentou cor no meu rosto. Mas ele acrescentou uma cor que não funciona com o meu sinton de pele. Não funciona com a cor da minha pele. Então quanto mais produto eu colocar, mais cinza minha pele vai ficar. Então eu apliquei só um pouquinho de produto. Mas quanto mais eu aplicar, mais cinza vai ficar. E essa região aqui vai ficar cinza. Vai deixar um efeito feio na maquiagem. Não é um efeito que eu gosto. Na verdade, na maquiagem de pele negra é a coisa que eu mais acho feio. É quando a maquiagem fica cinza. Então esse produto não funciona na minha pele. Eu tenho um subtom de pele quente. Eu sou uma negra amarelada. E normalmente é mais difícil, né? Falando assim, é mais difícil acinzentar produtos na minha pele do que uma negra mais retinta, uma negra de pele fria. É muito mais fácil um produto acinzentar nela. Então se um produto acinzentar na minha pele, que sou uma pele quente, e amarela, provavelmente se você for uma negra e tiver assistido esse vídeo e tiver a pele fria, com certeza esse produto vai acinzentar em você e vai marcar muito mais do que marcou na minha pele. Acho que esse produto não funciona com a pele negra. Pode ser que meninas negras mais claras que eu consigam usar, mas também acho que pode não dar certo porque ele é bem clarinho. Então ele vai funcionar somente para pessoas branquinhas, não para pessoas negras. E também se você aplicar pouco produto, eu acho que ele não vai acinzentar na tua pele. Mas aí, por exemplo, eu tenho um produto que ele não serve para bronze, porque ele é muito claro para a minha pele. Tem um produto que ele não serve para iluminar, porque ele tem pouca partícula de brilho. E eu tenho um produto que eu coloco no meu rosto e adiciono um pouco de cor e pode tirar um pouco a harmonia do meu blush, a harmonia do meu iluminador, a harmonia do meu contorno. Então, é um produto que na minha pele ele não serve para nada, assim, né? Eu sei que parece meio pesado, mas é um produto que não tem uma finalidade. Acho que fica melhor que um produto que não tem uma finalidade. Ele não tem a finalidade de me dar um bronze, não tem a finalidade de me dar um iluminado, e ainda ele pode adicionar cor e ainda pode acinzentar. Então, é um produto que fica meio sem finalidade mesmo. Em relação ao preço, ele deve ficar mais ou menos aí na mesma média do pó banana. A Zanf não é uma marca cara, é uma marca bem acessível. Então, eu creio que não vai passar de R$35,00. Se eu não me engano, esse aqui custou R$20,00 e poucos, R$30,00, alguma coisa assim. Eu vou colocar o preço certinho aí na tela para vocês. Então, provavelmente não vai ser caro esse pó. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Me falam se vocês usam algum bronzer que dá certo para vocês. Me contam aqui nos comentários o que vocês acham desse produto, tá bom? Eu vou fazer um post no blog, como sempre faço, mas o post vai demorar um pouquinho para sair, porque ainda está na semana da Beauty Fair lá no blog, e ainda eu estou postando algumas novidades de algumas marcas. Então, assim que o post sair, vai estar aqui no link na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Então, é isso. Não se esquece de se inscrever no canal. Estamos quase chegando a 5 mil inscritos. E quando chegar a 5 mil inscritos, vai ter um sorteio aqui no canal, tá bom? Então, é isso. Um beijo e vejo vocês na sexta-feira. Tchau, tchau.